Bom dia pra você que se liga aqui no canal, podcast com os Maltinos, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Cast, comigo, com o Will. E ontem, né, finalmente o Vasco reencontrou o caminho das vitórias, né, galera? Ontem a gente finalmente teve uma partida que, se a gente for olhar para o time, evoluiu, mas ainda falta muito pra evoluir. E ainda continuamos vendo alguns erros sistêmicos ali nessa equipe e precisa chegar reforços, que segundo o Lisca, vai chegar reforços. Então, hoje eu vou comentar aqui rapidinho, tanto o que eu achei da vitória do Vasco, como algumas falas da coletiva do Lisca. Mas antes disso, já peço pra vocês deixarem o like, compartilhar esse vídeo com os amigos, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Se você for inscrito, verifique se sua inscrição ainda é válida, ative o sininho de uma notificação. Se você tiver com o sininho ativado e não estiver recebendo notificação, desative o sininho e ative novamente para voltar a receber as notificações aqui do canal. Lembrando que hoje, meio-dia e trinta, vai ter o Moça Vasco capitaneado pelo nosso amigo Digão. Então não perca, galera. Mas antes de entrar no vídeo, roda a vinheta! Então, galera. Ontem o Vasco conseguiu reencontrar o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco que entrou ontem com um time diferente, um time mexido ali. A volta do Castanque, pra mim, foi importante pro ambiente defensivo do Vasco. A zaga fica ali um pouco mais segura com o Castanque, que, sem dúvida, é o nosso melhor zagueiro. É o zagueiro mais confiável. E o único problema é que só tem ele que passa toda essa confiança. O Miranda jogou bem ontem? Jogou. Mas o Miranda só jogou bem ao lado do Castanque. Quando jogou Miranda e Ricardo Graça, foi muito estável. Quando jogou Miranda e Hernando, foi muito estável. Então, o Miranda, do lado do Castanque, que é um bom zagueiro, aumenta o nível de qualidade dele nas partidas. Então, a linha defensiva do Vasco ontem foi um pouco melhor. Mas, por algumas vezes, a gente viu que faltou velocidade na linha defensiva do Vasco. Pelo menos em duas ou três escapadas da Ponte Preta, poderia ter feito gol. E saído até na frente da partida de ontem, porque tinha um ataque um pouco mais rápido. E eles conseguiam fazer essa transição com passos nas costas da defesa. Os homens saíam da posição legal e chegavam na frente por ser mais rápido do que os zagueiros do Vasco. E do que os volantes do Vasco. E ontem também foi uma grande novidade esse meio-campo com o Andrei Caio Lopes ali. O Andrei que estava com muita vontade ontem. Tenho que destacar isso. O Andrei foi um dos melhores do Vasco em campo ontem. Surpreendeu muita gente, o Andrei. Ontem ele não estava de preguiça. Ontem ele realmente mostrou que realmente quer estar no Vasco. Que ele realmente está querendo mostrar uma evolução. E o Caio Lopes também foi uma surpresa boa. Mas, galera, temos que lembrar que o time da Ponte Preta não é um time tão bom assim. E mesmo assim foi um time que assustou muito o Vasco, principalmente com chutes de fora da área. E por que teve muitos chutes fora da área? Porque os volantes do Vasco ontem não eram volantes de marcação. Não eram volantes pegadores. Tanto o Andrei como o Caio Lopes não tem essa característica de ser mais pegador. Eles são mais volantes que saem para o jogo. Tem um pouco mais de técnica, mais paz. E que chutam bem de fora da área. Mas, essa dupla de volante é a dupla de volante Aram e Liso. Cerca, cerca, mas não segura ninguém. Tanto que a Ponte Preta ontem teve vários chutes de fora da área. Vários chutes perigosos. O Wanderlei fez boas defesas. Outro jogador que se destacou no Vasco ontem foi o Wanderlei. Pelas defesas que ele fez. Algumas que até garantiram ali a soberania do Vasco por grande parte do jogo. O trio de ataque, né? Aí a gente fala do Marquinhos Gabriel. É aquilo, né? Como meio campo. O Marquinhos Gabriel ontem quase não jogou como meio campo, tá gente? Essa é a grande realidade. O Marquinhos Gabriel ontem jogou muito mais de ponta esquerda. Toda hora ele jogou o jogo inteiro. Estava sempre lá fazendo a dobradinha com o Léo Jabá. E dando profundidade ao Vasco pelo lado esquerdo. Porque a gente tem que lembrar que o Zeca é um jogador que joga na lateral esquerda. Mas a perna boa é a direita. Então ele afunila muito. O Jabá tava jogando ontem pela esquerda. Mas ele também é um jogador de pedestro. Que também puxa pra dentro pra bater pra gol. E o único jogador que era realmente canhoto. Que tava queimando pela esquerda. Era o Marquinhos Gabriel. Tanto que o Marquinhos Gabriel fez pelo menos uns 3 a 4 passos da linha de fundo. Um deles saiu o gol. Foi o cruzamento, né? Saiu o gol do Andrei e outros foram interceptados ali. Mas ele acertou essas boas infiltrações pelo lado esquerdo aí. Então, por mais que o Marquinhos Gabriel não jogou na posição que ele deveria jogar como meia. Inclusive, o Vasco fazia até uma linha de 4-2-4 por muitas das vezes. Porque ficava a linha defensiva de 4 homens. Ficava o Caio Lopes e o Andrei. E ficava o Marquinhos Gabriel, o Léo Jabá, o Germán Cano e o Peck. Uma linha de 4 ali na frente ali. Por várias vezes isso aconteceu no ataque do Vasco. Então, né? O Vasco ali estava variando muito. Mas foi um time que precisa melhorar. O Vasco a gente ganhou com essa primeira jogada. Que foi muito da inteligência do Cano, tá? Foi um cruzamento. Que a bola sobrou do outro lado. O Léo Jabá quase perde a bola. Ele recupera. Toca no Cano. O Cano já tinha visto a ultrapassagem do Marquinhos Gabriel. Que cruzou para dentro da área. E o Andrei, como elemento surpresa, fez o gol. E o segundo gol foi um chute. Que o Caio Lopes teve a felicidade. Era um jogador que fazia muito gol de fora da área. Na base do Vasco. Chutou muito bem de fora da área. E ainda deu a sorte de desviar no zagueiro da Ponte Preta. E entrar no ângulo de uma bola indefensável para o goleiro Ivan da Ponte Preta. E o Vasco ganhou o jogo ontem. Foi merecido? Foi merecido. Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar. Uma coisa que eu já aprendi com esse time do Vasco. Não me iludo com vitórias. Porque jogou bem hoje. Mas para fazer merda, de novo, é daqui para ali. Então, vamos ver aí. Vamos ver se agora esse time mostra uma sequência. Vamos ver se esse time mostra uma verdadeira evolução com o passar dos jogos. E agora, galera. Vamos falar aí do Lisca, né? Da coletiva dele. O Lisca que garantiu ontem que vai chegar pelo menos dois ou três reforços essa semana. O Lisca foi categórico. Nessa semana o Vasco vai apresentar dois ou três reforços. Lembrando que o Vasco agora tem mais uma semana para preparar a equipe. O Vasco só joga sexta-feira. Então, vamos ver se o Lisca também continua aí fazendo esse trabalho. Que já mostrou uma evolução comparado com o próprio Vasco, tá? A evolução é comparada em cima do próprio Vasco. Porque o Vasco é de três derrotas seguidas. Hoje mostrou, no caso ontem, né? Mostrou um futebol um pouco melhor. Ganhou um jogo. Mas o Vasco ainda tem muito evoluindo na minha visão. E como eu falei, não me iludo mais com a vitória do Vasco. Se não fizer uma sequência, não tem como. O Vasco aí ganhou um jogo. Tem que fazer pelo menos uma sequência de uns cinco jogos sem perder aí. Sendo que tem que ser pelo menos três a quatro vitórias para o Vasco mostrar que realmente evoluiu no seu futebol. E que a galera está realmente jogando com raça e disposição. O Lisca também soltou, além de falar isso, que ele garantiu que essa semana chega dois atrizes reforços. Ele também falou que teve oportunidade para ir para outros dois times da Série A que contactaram ele. E ele falou que hoje ele pode escolher onde trabalha. E ele escolheu o Vasco. E ele quer fazer a trajetória dele aqui no Vasco. O Lisca se mostra ser um homem de muito respeito e valor. É um cara que está realmente se dedicando para salvar o Vasco desse buraco. Basta a diretoria também ajudar ele a trazer peças de qualidade. Para que ele consiga tirar o time do buraco. Porque eu vou repetir. Só o Lisca sozinho. Ele pode organizar melhor o time. Ele pode... Agora parece que ele está realmente com carta branca. Pode tirar jogadores, colocar. Pode fazer o que for. Se não trouxer reforços, só com esse elenco, o Vasco não sobe. Então eu espero que a diretoria também faça parte dela. Porque o Lisca está se esforçando para fazer. E uma outra coisa, né? O Vasco precisa melhorar a parte física do time do Vasco. Ficou nitidamente que no final do primeiro tempo o time estava cansado. E no final ali, quando deu os 20, 28 minutos segundo tempo para 30, os dois times, né? Mas o Vasco principalmente já estava morto. A língua já estava arrastando no chão ali os jogadores do Vasco. De tão cansado que eles estavam. E para finalizar, o Germancano aí chegou a oito jogos sem meter gols. Espero que contra o Brasil de Pelota, sexta-feira, ele consiga aí voltar o caminho das redes. Porque o Germancano é muito importante que ele pode fazer gol com a camisa do Vasco. Então galera, é isso. Antes de finalizar aqui o vídeo, peço para vocês que eu deixasse aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem. O que vocês acharam das respostas do Lisca na coletiva. E aí galera, para você, esse time do Vasco melhorou ou não melhorou? Vocês estão mais confiantes nesse time após essa vitória ou não? Quero saber de vocês aí nos comentários, valeu? Lembrando mais uma vez que todo dia tem o Bom Dia Cash. Todo dia tem o vídeo do Marcelo. Que inclusive ontem ele fez uma análise da partida. Quem não assistiu, assiste lá dessa moral. E de segunda a sexta tem o Almoça Vasco capitaneado pelo Digão. Valeu galera? Então não se esqueça que meio dia e meia tem o Almoça Vasco. Uma excelente segunda-feira a todos vocês. E um forte abraço. Tamo junto e fui!